E no momento em que eu coloco o meu olhar, coloco o meu foco em o que vai acontecer com o meu dinheiro, independente do que vai acontecer, eu consigo focar só naquilo que eu tenho controle. Quando eu foco só naquilo que eu tenho controle, eu tenho uma visão sóbria sobre os investimentos. O que eu quero dizer é uma visão sóbria. A maioria das pessoas está bêbada. Sim, bêbada, alcoolizada no mundo dos investimentos. Isso significa o quê? As pessoas estarem alcoolizadas. Elas estão enfeitiçadas pelas previsões, pelas análises, pelas tendências do que vai acontecer. E elas querem escolher. Onde que eu invisto agora? É ações ou é tal coisa? É hora de vender ou comprar ações? Elas querem... Elas estão bêbadas. Elas estão num mundo que é impossível de ser vivido. Um mundo de conseguir adivinhar o futuro. Esse é o mundo que elas estão. Um mundo que está bêbado. Eu quero te mostrar aqui o mundo da sobriedade. O que é o mundo da sobriedade? Eu não quero que tu fique bêbado tentando saber o que vai acontecer no futuro. Tentando prever o futuro. Porque tu não vai conseguir prever o futuro. Eu sinto te dizer isso. Então, ao invés de eu querer te alimentar e te dar mais bebida, quem sabe, para curar a tua ressaca, eu quero fazer com que, ó, aqui tem uma aguinha. Calma. Fica sóbrio. Tu precisa de um tempo para isso passar. E a partir desse momento em que tu tem sobriedade para investir o teu dinheiro, tu foca em ter rentabilidade independente do que vier a acontecer. E somente diversificando tu consegue isso. Tu não tem que pensar, poxa, as ações não vão mais subir. Tu não tem controle sobre isso. Tu tem que focar no que tu tem controle. No que tu tem controle. Na forma como tu investe. Em como tu te expõe aos investimentos. Como eu seleciono cada investimento? Pou. Como que eu monto uma carteira de investimento? Pou. Sei como fazer isso. Agora eu faço e deixo que o tempo vai passar e a minha rentabilidade vai chegar. Porque eu estou exposto da maneira certa a lucrar com a bolsa em qualquer direção.